Um casal de idosos caiu no golpe da panela, é sério. Os idosos pagaram caro por panelas que seriam de boa qualidade. No primeiro uso estragaram. Muitas pessoas já caíram nesse golpe e procuraram a delegacia. É o fim do mundo, né? Olha onde os bandidos vão aprontar, vendendo panela para idosos. Roda! O jogo de panelas era o presente de aniversário dessa aposentada de 73 anos. Ela e o marido foram abordados pela estelionatária que estava com uma criança. A mulher ofereceu o produto por 3 mil reais, mas chegou a diminuir o valor para 1.500, para que os idosos pudessem comprar. Para convencer as vítimas, ela disse que a mercadoria era alemã e de primeira qualidade. E no instante ela pegou o dinheiro, não deixou nota, não deixou nada e foi embora. O fundo dela se amarelou já por fora e por dentro, que nós colocamos por dentro, queimou tudo. O marido da aposentada de 75 anos conta que pagou a suposta vendedora ambulante com o dinheiro que estava guardado para as contas. Ele acreditou que a compra seria um bom presente para a esposa. O preço inicial era 12 parcelas de 250, que daria uns 3 mil ou mais. Aí a gente foi falando que não tinha esse dinheiro, aí ela deixou por 2.500, foi 2 mil, foi abaixando, abaixando. Aí quando chegou 1.500, aí nós falamos, vamos ver assim. É aí que ela conversou muito, falou e levou o nosso dinheiro que nós tínhamos de pagar a conta. A polícia chegou até os estelionatários após a denúncia de uma vítima que comprou as panelas no estacionamento de um mercado. Os agentes foram até o local e encontraram os suspeitos. No carro deles estavam várias caixas com os produtos falsos. Os policiais também localizaram outros integrantes da quadrilha que estavam hospedados em hotéis na capital. Quatro pessoas foram presas em flagrante e outros 13 suspeitos de praticarem o golpe foram encaminhados para a delegacia. Várias vítimas desse mesmo golpe procuraram a DEPAC Centro após a prisão de integrantes da quadrilha.